Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E rapaziada, é o seguinte, não tem mais o que dizer, o novo PUBG New State tá na área, pré-registro lá na Play Store, né? E é o seguinte, todo mundo já sabe que o jogo vai lançar, todo mundo já tá hypado no jogo, mas eu tenho algo diferente pra falar pra você hoje. É cara, assisti todos os youtubers, youtubers que eu sigo, que são espelho, que tem admiração, porém eu não vi os caras falando algumas coisas que eu vou trazer pra você nesse vídeo de hoje. Coisas que talvez você não sabia, ou de repente você sabia, mas não tinha ligado os pontos. Muito bem, vamos à análise do vídeo do trailer. Eu já vou, deixa eu ver aqui, eu já vou direto pro vídeo aqui, porque eu já vou fazendo análise aqui, já na hora, entendeu? Não quero demorar muito com esse vídeo, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu começar aqui. Primeira coisa, rapaziada, no meu ponto de vista esse jogo vai amassar, vai ser gigante. E depois de umas informações que eu fucei na internet, eu acreditei muito mais nesse jogo. Eu não tava acreditando, mas depois eu acreditei muito mais. Se liga nisso aqui. Quando eu vi esse, quando eu vi essa cena aqui, a primeira coisa que eu vi essa cena, a primeira coisa que veio na minha mente, foi só um jogo, um único jogo. Ring of Elysium. Ou que jogo é esse? Alguns conhecem, outros não. Esse é um jogo de PC que tem na Steam. E cara, tipo, eu vi esse jogo, Ring of Elysium, no PUBG New State, cara. Eu vi claramente, e pra mim, não que os caras copiou, mas sabe quando você tem aquela inspiração? Ele teve essa inspiração, cara. E eu vou provar pra vocês, provar não, vou mostrar pra vocês o que fez eu pensar nisso. Cara, essa mira da Vector... Ficou uma beleza. Bora. Pronto. Olha pra esse ambiente. Olha o ambiente das casas. Olha o ambiente das casas. Deixa eu dar uma voltadinha. Mano, o ambiente aqui... Tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar é o ambiente. Eu vou voltar um pouquinho aqui o vídeo. Esse aqui é o jogo Ring of Elysium. Você já começa a notar alguma semelhança aqui, ou não? Não é possível. Eu nem preciso de passar muito, muito aqui, não. Pra você já sentir uma semelhança. Ambiente. O ambiente do jogo é muito parecido. Não falei que é igual. É muito parecido. Ok? Esse aqui foi a primeira coisa que me chamou a atenção, cara. Quando eu vi o trailer. Eu já vi logo de cara. Falei, mano, esse jogo parece muito Ring of Elysium. Ficou muito... Teve muita pegada do jogo. Certo? Agora nós vamos pra uma segunda coisa. Vou dar um pause aqui. Vamos voltar no trailer do PUBG. Vamos lá. Olha só. Isso. Olha pra isso aqui. Essa terceira pessoa não existia no PUBG. Agora você vai ver exatamente isso aqui comigo, rapaziada. Aprei a tela. Olha isso aqui. Ah, que isso, cara? Olha isso. Eu tô ficando louco? Olha isso aqui. Mano, isso é sensacional. Sensacional. Ring of Elysium. PUBG New State. Pô, mano, isso é zoado. Não, isso é muito bom, cara. Tipo, ele se inspirou num jogo que é top. Um jogo, infelizmente, não teve hype no nosso país. Não vi pouquíssimas pessoas jogando. Joguei ele uma semana, duas, porque, tipo, não dá, cara. Não tem... Você não acha partida. O servidor só tem... Servidor americano, asiático. E tem os horários lá pra você jogar. É bem difícil, né? Qualquer hora que você joga, que você acha partida. E é isso. Mas vamos continuar. Ok. Mano, totalmente... Não totalmente futurista. Mas ele tem uma pegada de futurista que não ficou aquele peso de futurista. Eu achei que ficou... Mano, esse jogo ficou na medida. Até o momento... Outra coisa. Olha pra isso aqui. Você tá vendo esses vidros quebrando? Vou voltar aqui, ó. Beleza. Vamos parar aqui. Para, 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 para. Apaga tudo. Apaga tudo. Vamos lá. Olha pra isso. Vamos... Vou abrir a tela aqui e vocês vão conferir comigo. Ó, a terceira pessoa... A mira, né? Das costas. Eu achei isso sensacional. Agora, presta atenção nisso aqui, rapaziada. Ah, o amigo. Ô, meu pizza. Ô, meu pizza. Começa comigo aqui. Começa comigo aqui, meu filho. Mano. Olha... Olha os trajetos da bala. Você viu o trajeto da bala? Ah, o Miguelito não tá maluco. Miguelito. Você não tá maluco. Volta aqui um bocadinho, Miguelito. Analisa comigo, rapaziada. Eu sou um... Eu sei que eu sou um boot pra jogar. Olha isso. Olha o trajeto. Até os trajetinhos da bala tem, cara. É bem menos visível. Mas, pô, tem, velho. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Vou pegar um ponto bom. Ó, meu. O que que é isso, meu garoto? Sensacional. Vamos continuar aqui. Já tomou na lata. Drone, eu não lembro de ter... Pronto. Isso aqui. Você consegue ver esse carro? Você consegue ver esse carro? Você consegue... Eu vou voltar. Vou voltar. Tem que voltar. Porque eu tô analisando uma coisa que ninguém falou. Beleza. Esse aqui são os novos... Novos carros. Rapaziada, pra quem não sabe... Esse jogo, ele foi totalmente testado... Nesse longo tempo dentro do PUBG Mobile. Que na época era o PUBG da China. E hoje atual Game for Peace. Ok? Quem conhece o Game for Peace? Quem tem semelhanças com o Game for Peace? Quem jogou, sabe? Eu jogava muito Game for Peace. E eu vou mostrar uma parada. Que esse carro aqui... É do... Tinha no Game for Peace, cara. Olha aqui pra vocês aí se eu não tô ficando louco. Vou abrir aqui. Vocês viram lá, né? Ó o carro aqui, ó. Rapaz! Esse não é o mesmo carro, doido. Ah, mano. Isso eu achei muito louco. Porque os caras são muito inteligentes, mano. Acho que vai virar a parte de trás, ó. Olha lá. Olha a lanterna. Olha a lanterna. Essa curvinha da lanterna aqui, ó. É o mesmo carro, cara. É simples... Opa. É simplesmente o mesmo carro. As lanternas. Essa daqui tá um pouco... Um pouquinho diferente. Mas se você for parar pra ver, mano... É o mesmo carro. É o mesmo carro. 98%. A lanterna. É praticamente igual, cara. Rapaziada, esse jogo já tava sendo testado dentro dos dois PUBG. O global e o chinês, cara. O global e o chinês, cara. Olha lá, ó. Praticamente é a mesma coisa. Eles mudaram pouquíssimas coisas. Mano, que top. Vamos continuar aqui. Bora continuar aqui. Esses carros, cara. Tem o... Ele... Meu, é muito louco isso, cara. E você analisar aqui, ó. O cronômetro aqui, ó. Ele muda. Ele acelera. Isso não existia. Não tem no COD. Não tem no PUBG. Não tem no Free Fire. Free Fire, meu Deus do céu. Saca? É uma parada muito louca. Olha a ambientação desse jogo e pega... Depois você procura. Pega a ambientação. O ambiente. Do Ring of Elysium. É praticamente... Praticamente a mesma coisa. Tem muito parecido. Esse estilo de câmera... Ó. Mano, esse estilo de câmera é muito... Mano, isso é muito louco. É muito top, cara. Olha isso. É muito top. Vamos deixar correr. Vamos deixar correr. Isso é muito top. Mandou a pokebola. Vai tomar uma no meio da lanta. Rapaziada. Esse jogo vai arrebentar. E eu tenho umas notícias boas. Ah, tá. Essa paradinha aqui eu não consegui achar, tá? Essa defesa aqui que ele põe. Eu não consegui achar isso aqui, ó. Essa barreira. Mas no Ring of Elysium também tem. Agora, olha. Presta bem atenção nesse ambiente aqui, ó. Depois dá uma passadinha. Pesquisa aí, ó. Ring of Elysium. Gameplay. Terceira pessoa. Porque ele tem primeira pessoa. Pesquisa. Terceira pessoa. Cara, não vou falar que é igual porque não é. Mas é muito parecido. É muito parecido. Cara, é muito parecido com o Ring of Elysium. Paneladas e mais paneladas e mais paneladas. Notícia boa agora. Olha esse gráfico, cara. O jogo... Esse jogo vai explodir. E eu não estava botando uma fé nesse jogo, rapaziada. Mas sabe por que que eu comecei a botar mais fé nesse jogo? Quando eu vi o primeiro vídeo, eu pensei comigo. Esse jogo não vai rypar. Olha esse gráfico. Puta, vai ter que ser... O celular vai ter que ser muito bom pra rodar esse jogo. Aí eu vi isso aqui, ó. Ninguém falou, tá, gente? Disso aqui ainda. Site aqui, ó. Reclote. Olha a especificação mínima disso aqui, cara. Deixa eu abaixar aqui. Olha aqui, ó. Embaixo de mim aqui. Olha aqui embaixo de mim. Aqui, ó. Nesse cantinho. Opa. Nesse cantinho aqui, ó. Ó, 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 ó. Você tá vendo aqui? Você tá vendo o que tá escrito aqui? Android 6.0. 2,5 GB de memória RAM. Ou seja, 2,5 GB de memória RAM. E um processador Snapdragon 625. Cara, se isso for verdade... Eu vou... Mano, se isso for verdade... Não vai ter jogo pra bater com isso aqui em lugar nenhum do mundo. Tchau, Free Fire. Foi um prazer. Teve seu hype. Já teve seu tempo. Porque a gente tava abandonado. PUBG Mobile tava ridículo. Eu jogo no iPad, cara. Rapaziada, todo mundo que vai na minha live sai. Pra mim jogar o PUBG aqui, isso aqui... Olha o que eu tive que fazer, ó. Eu tive que adaptar um cooler. Aqui, ó. Eu vou mudar minha câmera aqui. Rapidinho, só pra vocês verem. Eu tive que adaptar esse cooler aqui, ó. Na traseira do meu iPad. Eu colava ele assim, ó. Eu colocava ele aqui pra mim conseguir jogar. Você tem noção? Por quê? Porque o meu iPad pegava fogo. Pegava fogo com isso aqui. Era impossível de jogar. Você tá entendendo? Meu, Snapdragon 625 é um sonho, cara. Isso aqui vai explodir, mano. Isso aqui vai explodir. Rapaziada, se for verdade, né? Snapdragon 625, 2,5 GB de RAM. Cara, 2,5 GB de RAM hoje em dia não é mais nada. Porque, tipo, você pega um celular aí com 3 GB de RAM, você vai rodar o jogo. Se tu pegar um celular com 4 GB, você tá na folga. Se tu pegar um de 6, vai rodar o liso do liso do liso do liso. Vai ser uma maravilha. Então, eu tô hypado. Tô acreditando no jogo. Deixa eu deixar o Ring of Elysium aqui. Só de fundo. Pra vocês ficarem dando uma zoiada aqui no jogo. Cara, se isso aqui for verdade... Entendeu? Isso vai ser muito bom. Vai ter muito público. Vai ter muita gente jogando. Isso é da hora. Agora eu vou te pedir. Se você ficou até agora no vídeo, compartilha esse vídeo. Por quê? Porque aqui tem informação que nos outros canais não tem. Então, dá uma moral pro Miguelito, vai. Fala que eu não tô ficando louco não, rapaziada. Esse jogo é muito parecido. O PUBG New State é muito parecido com esse gamezinho aqui, ó. Ring of Elysium. Top, top. Ah, tá. Pré-requisito. O pré-registro só saiu na Play Store. Na Apple até agora não apareceu nada, tá gente? Já conferi aqui no meu iOS. Não saiu nada, então iOS é sempre mais difícil, né? Eu queria muito que tivesse um pré-registro, uma beta pra mim jogar no meu iPad. O que é quase impossível de acontecer pra iOS. Uma beta pra iOS é bem difícil sair. Mas é isso aí, rapaziada. O vídeo foi esse, então. Se você curtiu, não se esquece de se inscrever. Vou estar trazendo muita notícia sobre esse jogo. Sobre o novo PUBG. Vou trazer muita notícia aí de tudo que eu ficar sabendo, de tudo que eu fuçar na internet. Vou trazer pra vocês aí o mais rápido que eu puder. Beleza? Sei que todo mundo já lançou o vídeo aí falando do novo pré-registro aí. Mas eu quis trazer algo diferente e eu mostrei pra você que tem algo diferente. Presta atenção nessa cidade aqui, ó. Opa, aqui. E você vai ver que eu não tô ficando louco. O PUBG New State vai parecer muito com esse game aí. Pode esperar. Tamo junto. Um abraço. Um beijo. Fui. Lives na Twitch, hein. Todo dia. Quase todo dia. É nóis. Beijão. Deixa o like. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.